Deixando São Paulo De Minas Grande Sul de Minas, terra violenta Cheio de hospitaleia E de palma brilha Quero aceitar a sincera homenagem Santa Rita, russa por aí De novo estamos matando a saudade Que é pura verdade, não é pobrezinha Pra toda esta gente que nos atribui Aceite um abraço com muita alegria Nesta homenagem que agora fazemos Cantada em versos, vamos tranecer Colora Sobrejado, querida cidade De Santa Rita, russa por aí E quando a tarde vai se escondendo Só se ouve o pio manhoso do Inhambu chororó Nas matas sobrias, as margens Por favor, russa por aí Vamos expressar a nossa gratidão A este rincão e a seu querido povo E se o bom Deus assim permitir Queremos em breve abraçá-los de novo Pedaço de chão que tanto estimamos O nosso desejo é estar junto de ti Tu és a cidade, rainha do vale Tu és Santa Rita, do sapo cair O nosso desejo é estar junto de ti O nosso desejo é estar junto de ti